É, andava de chinelo e tu não tava nem aí O mundo foi girando, graças a Deus tô aqui Falei que o mundo ia dar volta É, quando eu tava na bala tu nem me olhava Agora quer chorar falando que me amava É, Vinícius Cavalcante, vida, não grita, tá? Mas agora tu se fudeu Você não deu valor e agora perdeu Comprei uma melhor e a chapa perdeu Tem várias vagabunda querendo sentar Mas agora tu se fudeu Você não deu valor e agora perdeu Comprei uma melhor e a chapa perdeu Tem várias vagabunda querendo sentar É, andava de chinelo e tu não tava nem aí O mundo foi girando, graças a Deus tô aqui Falei que o mundo ia dar volta É, quando eu tava na bala tu nem me olhava Agora quer chorar falando que me amava Perdeu Perdeu Mas agora tu se fudeu Você não deu valor e agora perdeu Comprei uma melhor e a chapa perdeu Tem várias vagabunda querendo sentar Mas agora tu se fudeu Você não deu valor e agora perdeu Comprei uma melhor e a chapa perdeu Tem várias vagabunda querendo sentar juro Existe Comprei uma melhor tentativa todo me dueita Eu acreditarei